Rede Marchê, fazendo aniversário, e é você quem faz a festa. Aqui você deixa a casa bonita e com muita inteligência e economia, não é verdade? Exatamente. Estamos fazendo tudo em seis pagamentos, sem juros. Ou você escolhe o seu plano em até 15 vezes, sem entrada. E sempre você tem vantagens. Eles cobrem orçamento e ainda capricham. Por exemplo, dá pra dar uma esticadinha no pagamento? Dá pra dar uma esticadinha no pagamento. Se você tiver um preço melhor, nós vamos cobrir e dar uma vantagem no preço. Nós fazemos qualquer negócio, somos bons de negócio, Cláudia. Na compra, qualquer produto da Rede Marchê, você ganha esse lindo tapete de presente, o Meia Lua. Acima de R$ 1.900, você ganha esse tapete, alto relevo 1,5 por 2. Isso é um presentaço? Um presentaço pra sua sala. E, por exemplo, pra você conferir com preço baixo, a gente já tem ali, olha, um tapete São Carlos, coleção Cabu. O maior sucesso de venda, R$ 42,90, um metro quadrado, Cláudia. Isso pra pagar em seis meses, sem juros. Agora, quer mais? Gente, piso laminado, eles têm aqui uma coleção infinita. Fala pra mim as marcas. É o seguinte, Cláudia, nós trabalhamos com todas as marcas. Você vai encontrar na Rede Marchê o Duraflor, o Eucaflor, o Iruflor, o Trevo, o Novo Piso, o Lammet. A partir de quanto? A partir de R$ 33,90 colocado em seis vezes, sem juros. Gente, é bom demais, é bom barato comprar aqui. Quer ver? Olha, volta aqui um pouquinho, o carpete de nylon. Ali, olha, o Dura Nylon tem várias cores pra você escolher. Tá saindo a partir de quanto? Tá saindo a R$ 14,90 colocado em seis vezes, sem juros. A gente tem 7 milímetros com proteção teflon, material da Ita de excelente qualidade. Muito bonito. E ali, olha, a gente tem carpete de madeira, aliás, toda a variedade. E o novo piso? O novo piso a partir de R$ 24,90 colocado em seis vezes, sem juros. Faz o seguinte, venha conferir aqui de pertinho nesse aniversário Rede Marchê. Tem lojas na Zona Sul, Norte, Leste, Oeste, Osasco, Campinas, La Center e também no Shopping Interlar, Aricanduva. Telefone do plantão é 6942-0011. 11, 6942-0011. Rede Marchê. Vem.